Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração Intercessor a caminho de luz Roga por nós, junto a Jesus Nós da comunidade Nossa Senhora da Conceição Do bairro São José Paróquia da Graça de Ossésio de Parnaíba Queremos convidar todo o povo a participar do festejo Em honra Nossa Senhora da Conceição De 28 a 8 de dezembro Que temos com o tema Como a Mãe Imaculada Queremos testemunhar a nossa fé De já agradecemos a todos que participam Venho aqui com muita fé Te clamar em oração Neste altar eu faço os meus pedidos Na certeza do amparo Me entrego em tuas mãos Sabes mais Nas horas de Deus